Hélio confessa para Antônio que ele é filho de Ágata. Ele fala, a minha mãe mandou eu vir pra cá, seu Antônio. Eu confesso que eu sou filho da Ágata, sim. A minha mãe mandou eu vir pra cá pra me vingar do Senhor. Mas eu acabei me apaixonando pela Pétola. Que foi justamente a minha mãe que mandou eu me aproximar dela. E eu não sabia que eu vindo pra primavera, eu ia me apaixonar e ia encontrar o grande amor da minha vida. Irene diz para Ramiro que vai te dar uma boa quantia de dinheiro se ele matar a Ágata. Ela fala, a gente precisa planejar a morte da Ágata. Ramiro diz, a morte da nova patroa? Irene diz, eu te dou uma boa quantia de dinheiro, Ramiro. E eu tenho certeza que você não vai recusar. Ramiro diz, quanto seria? Irene fala, sete mil reais. Jurecer, morre, tudo poderá acontecer. Jurecer, antes de ele morrer, ele tem uma visão sobre a sua morte e chama Aline e Caio e diz. Aline, Caio, eu chamei vocês aqui porque eu estou me despedindo de vocês. Aline, sem entender nada, pergunta, como assim, seu Jurecer? Por que o senhor está falando isso? Jurecer, chorando, fala, está chegando a hora, Aline. Aqui na Terra, temos a hora de ir, de vir e de partir. E essa é a minha hora, eu vou morrer, Aline e Caio. Eu estou indo, mas nesse momento ele cai no chão, Caio fica assustado e Aline também. Ele chama os médicos, mas Jurecer morreu. Eles fazem o velório para o rapaz. Daniel não morreu e aparece com cirurgia prática. Tudo poderá acontecer quando Aline recebe uma mensagem pedindo para te encontrar no hospital. Então, ela vai até o hospital com uma mensagem anônima. Ela chega perto do rapaz que a mulher leva até ela e não reconhece Daniel. Ela fica chocada e diz. Quem é você? Eu não te conheço. Por que você me mandou essa mensagem anônima para eu vir até aqui ao hospital? Eu não estou entendendo. Daniel diz. Sou eu, Aline. O Daniel. Aline fica chocada. Daniel chora e diz. Eu tinha que me passar por morto. Porque eu descobri que a minha própria mãe tentou me matar. A mãe que eu considerava uma santa. Aline fica chocada e diz. Por que você está tão diferente? Ele diz que fez cirurgia prática. Luide vai para a cadeia e Anneli visita ele e diz. Oi, eu estou muito mal que você está assim. Nesse estado. Luide diz. A Irene. Ela me ligou para a polícia. Sabe por que, mamãe minha? Porque ela descobriu que eu não sou italiano. Por que eu estou falando assim com você? Ela fica chocada e diz. Você mentiu até para mim, italiano. Você me enganou esse tempo todo. Eu acreditei que você era italiano mesmo. Luide diz. Sim. Eu tive que mentir para todos. Eu não poderia te contar. Mas eu sempre fui fiel sobre os meus sentimentos por você, Anneli. Anneli diz. E a Pétala? Ela não veio te visitar? Ninguém veio aqui te visitar? Só eu? Porque eu não estou vendo ninguém aqui. Luide diz. Sim. Você é a única. A Pétala está com aquele éguer. Ela se apaixonou por aquele éguer. E está com ele. Chorando. Anneli diz. Nossa. Eu estou muito triste. Muito fora de mim. Com tudo isso. Luide diz. É. E eu também. Eu também estou... Estou arrasado. Porque estou aqui na cadeia. Anneli diz. Eu vou pegar todos os meus piques. Que eu ganho. E eu vou tirar você da cadeia. Prometo. Graça é desmascarada. Na hora de parir. Caio para o parto. E revela o que descobriu com Aline. Tudo poderá acontecer. Quando Aline está conversando. Com o delegado marino. Sobre Graça. Ela diz. A Graça. Já faz... Já faz... Nove meses que ela está grávida do Daniel. Infelizmente ele morreu. E ela agora vai ter que se casar com o Caio. Senão... Ai, coitada. Nesse momento. Nesse momento. O delegado marino diz. Coitado do Daniel, né? Morreu sem saber que é corno. Eu fiquei com a graça, Aline. Agora que eu estou apaixonado por você. Eu acho que a gente não tem que ter segredo um com o outro. Eu fiquei com a graça. Antes de... Do Daniel morrer. Aline. Aline, nesse momento. Entende que graça traiu Daniel. Com o delegado marino e percebe que o filho que graça está esperando não é do delegado. Ela chama Caio às pressas para ir na sua casa. E Caio diz. Aline. A graça já vai dar luz. A qualquer momento ela pode sentir dor para parir. Então eu não posso demorar aqui. Mas... Eu vim às pressas achando que você ia querer repetir aquela dose que a gente fez naquele dia, meu amor. Aline diz. Não. Eu vim por uma causa melhor. Eu pedi pra você vir por uma causa melhor. Eu descobri que o delegado marino teve um caso com a graça há 10 meses atrás. Ela traiu o Daniel. Na fazenda, graça se sente muitas dores na barriga. Ela fica com muita dor. E pede para Luide ir com ela para a maternidade. Luide, para não fingir que é uma pessoa ruim, resolve ir com graça. E fazer esse favor. Já que ele mora lá de favor e não é nada demais. Então o rapaz vai para a sala de parto com graça assistir o parto e segurar na mão dela. Pois ele não tem o que Caio tem. Tudo poderá acontecer quando Caio entra na sala de parto ao descobrir que graça está parindo e diz. Para o parto agora, graça. Esse filho não é do Daniel. E você sabia disso esse tempo todo. Agora fica aí, sua maldita. Graça fica chorando e Caio sai de lá e ela... E serviu, sua maldita. Sabia, boca ar. Bebe. Ganso pra Brasileiro.